Então, eu acho que valeu isso mesmo que você falou, mas pelos pontos mesmo, que a gente não jogou bem, mas é um jogo complicado, o 15 vinha bem armado, nos dificultou muito, então o que valeu mesmo foi pela vitória, no segundo tempo a gente se abriu um pouco, teve um pouquinho mais de profundidade, no primeiro tempo foi um jogo chato, nenhum dos dois jogaram bem, um jogo sem oportunidades de gol, não é jogo, é meio chato, no segundo tempo não, no segundo tempo a gente se abriu muito, eles também arriscaram um pouco, o jogo ficou melhor, a gente criou muitas oportunidades, então eu acho que foi bom no segundo tempo, e o 15 é um time muito bem armado, bom time, às vezes a gente não entende, às vezes porque alguns times estão com poucos pontos, é coisa do futebol, não dá para a gente, por isso que a gente não pode olhar muito a pontuação, às vezes a gente tem que olhar o trabalho do treinador, como é que o time joga, então é um time muito organizado e nos dificultou muito.